Fala pessoal, parado ainda, não gravei mais nada de violão aí, porque uma semana quebra a unha do dedão, na outra semana quebra a unha do dedo médio, minhas unhas são muito fracas, o tipo que está do dedão ainda, as outras aqui estão coladas, o Superbonder, vou ter que achar uma outra solução, a minha unha é tão fraca que mesmo, até essa cola aqui, até o rótulo caiu, mas eu guardei, essa cola aqui, o genérico da Superbonder não para na minha unha, eu passo essa cola, tentei passar essa cola com esse, com esse pó aqui de, é pó acrílico, é coisa já de pra unha, um pó acrílico, um pó bem fininho, eu tentei fazer, fica uns dias ali já alguma quebra, minha unha está mole que ela quebra por baixo, fica a casca ali do pó acrílico ali, quebra a unha por baixo, talvez para quem tem a unha um pouco mais dura, não seja um papel de mole, a unha talvez resolva, no meu caso não resolveu, daí eu também tentei, tentei colar um plástico por cima com a cola, também dura um dia ali, no outro já alguma descola a ponta e tal, até tinha ficado, achei que o som fica legal assim, mas descola e não está rolando, talvez comprasse uma cola melhor, mas acho que ano que vem eu vou ver se faço, tento fazer aquela unha de silicone ou a de fibra também que tem, alguma solução tem que ter, daria para acostumar a tocar sem a unha, mas é, eu acho mais legal o som com a unha ali, e tem jeito que toca com a unha mais curta, mas aí você tem que se acostumar de um jeito, uma semana você está tocando sem unha, na outra deixa crescer, duas semanas depois você está com a unha, daí você não define, e o violão para mim, para mim o violão é um, na verdade eu sou guitarrista, só gosto do violão, quero aprender a tocar, estudar o violão para ter algum, de repente mais para frente, ele até colocar junto nas gigs que eu for fazer, mas por enquanto é só um hobby, né, vou passar um exercíciozinho aí para quem, para quem é iniciante, para quem é guitarrista, quer alguma técnica, tem mão direita, que tem uns exercícios, uns exercícios bem manjados aqui, que eu acho que funciona, tá, e não é desculpa, né, de repente você não está com, não tem unha, também tem unha fraca igual a minha, não é desculpa, né, tem gente que tem, não tem um dedo na mão e toca, tem cara que toca para cacete com a guitarra com os pés, então quer dizer, o negócio é a gente parar de arranjar desculpa, e se mexer, né, então vai lá, o exercício é o seguinte, ó, polegar na sexta corda aqui, e vai tocar indicador na terceira, médio na segunda, anelar na primeira, e vai voltar, médio na segunda, indicador na primeira, tá, essa é a primeira parte, beleza, aí vai fazer isso, vai tocar a quinta corda do polegar, e vai tocar a quarta corda, as primeiras cordas ali é sempre igual, vai voltar, então o teu polegar vai ficar fazendo isso aqui, ó, tá, vai ficar trabalhando isso aqui, é legal para acostumar ele a tocar em outras cordas, daria para fazer o exercício só na sexta aqui, mas daí, quando você vai tocar, provavelmente você tem que mudar o polegar, né, as tônicas dos acordes vão mudar aqui de corda, você tem que treinar isso, então, ó, o polegar vai ficar fazendo isso aqui, as três cordas de cima, as mais graves, né, e o indicador médio na lar sempre fazendo a mesma coisa, que esse exercício, se for pegar o Abel Carlevaro, lá tem um monte de combinação, sabe, ele faz o mesmo acorde e vai fazendo o cromático aqui, por exemplo, tá, sempre o mesmo acorde vai descendo, vai subindo, na verdade, né, e daí tem várias combinações, né, tem um livro inteiro lá de combinações, dá para você ir mudando igual, um, dois, três, quatro, dois, três, quatro, um, um, três, um, dois, quatro, aqui é a mesma coisa, ao invés de tocar o indicador médio e anelar, vai tocar anelar, médio e indicador, anelar, indicador médio e tal, mas para quem está começando e não quer se aprofundar muito, ele quer só pegar um pouco de destreza na mão, já é um bom começo isso daqui, tá, aí você pode colocar, eu acho mais legal colocar acordes ali para ficar mais, uma coisa mais na real, mas do jeito que a gente vai usar, não fica tão chato, não que não seja, né, o jeito didático lá do Carlevaro, a preocupação ali com o exercício é só com essa mão, então o acorde, o cara vai manter o acorde para não ter que nem ficar pensando no acorde, só vai subindo, né, de meio em meio o tom aqui, no caso aqui, ó, por exemplo, daria para fazer o seguinte, ó, daria para colocar, tem um exercício bem conhecido, não sei se é no livro do Isaías Sávio que eu vi isso daí do primeiro ano de violão clássico, que é o seguinte, você vai fazer uma escala com os bordões, tá, vai fazer isso aqui, ó, tipo, as cordas do meu violão estão tão velhas, pô, demais, só para passar o exercício certo, tá, você vai fazendo uma escala, aí volta assim, então quer dizer, eu não vou passar na tablatura, você pode adaptar, fazer outra escala, tá, a ideia é isso aqui, ó, vai mudando baixo, você poderia fazer, vai ficar mais chato, acho mais legal você tentar fazer uma escalinha, alguma coisa que você pode ir repetindo, aqui no caso eu estou fazendo a escala de dó, né, que eu estou mencionando nota fá, não precisava ser esse padrão, poderia ser só a escala, né, ou repetido da maneira que vai integrar, é, e depois você pode colocar também, mudar os acordes, fazer o lá, parece uma música, por exemplo, você vai ter bastante música, você vai variando, bastante tema, bastante música, você vai variando os baixos aqui, por exemplo, conhecido, né, se você treinar isso daqui, de repente para pegar algumas coisas um pouquinho mais complexas, você já está preparado, né, um exercício bem simples, mas que funciona, e está em quase todos os métodos aí, de primeiro ano de violão clássico aí, de iniciação no violão clássico, esse daí é uma unanimidade, um bom começo, beleza? Abraço!